Estamos de volta com a previsão do tempo desta quinta-feira, que amanheceu com o céu aberto, o sol ali, né, fazendo o nome dele. Mas, gente, agora já tá nublado aqui, tá nublado, tá um calor, tá muito abafado. Mas vamos ver as imagens de hoje que nosso repórter cinematográfico Max Silva fez pra gente. Olha só, céusão aberto, sol ali reinando na nossa cidade, né? Nem parecia que o tempo ia mudar. Pois é, isso no início da manhã desta quinta-feira, né? Max registrou aí pra gente os pássaros já cantando aí na nossa cidade, aproveitando o clima desta quinta-feira. Mas, como eu falei pra vocês, o tempo já está fechado agora aqui em Três Lagoas, tá nublado, tá abafado e não tem previsão de chuva, viu? Pois é, não tem previsão de chuva. A mínima hoje foi de 23 graus e a máxima chega aos 34 graus. Vamos saber, então, como que fica a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 21, máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 21 e máxima de 35 também. Água Clara, mínima de 27, máxima de 38. Aparecida do Tabuado, mínima de 21 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 37. E Inocência, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Lembrando que tem previsão de chuva para algumas dessas cidades em área isolada. Então, fiquem atentos aí quem mora em Paranaíba, Inocência, Aparecida do Tabuado. Paranaíba, Inocência, Aparecida do Tabuado.